Obras de recuperação em locais atingidos pelas fortes chuvas estão sendo realizadas em Teoflotone. A população das áreas que foram prejudicadas estão na expectativa para a conclusão e a administração municipal acompanha os trabalhos junto com as instituições federais. A nossa reportagem acompanhou de perto aqui, pode balançar. Há nove meses, Ruth esperava pela recuperação do barranco que deslizou nos fundos do prédio onde ela mora com a família. O terreno não resistiu há quatro meses de chuva no início do ano. Segundo Ruth, um susto para a família. A gente não esperava que isso acontecesse porque já tinham tido outras avaliações de outros engenheiros, né? E deu segurança para a gente de que estava tranquilo. Foi feito o meio fio em cima para impedir que a água descesse. Então foi um feito, tomado algumas medidas para evitar isso. De acordo com Ruth, a obra de recuperação vai aliviar a tensão dos moradores que moram acima ou abaixo do barranco no Alto Frei Dimas. Então a gente está ansiosos para que isso comece a acontecer e acreditando. Além do barranco na Rua 8 no Alto Frei Dimas, uma obra de recuperação também será executada no Morro do Cemitério. No local, túmulos caíram sobre uma casa. A terceira obra liberada fica no acesso à subestação de energia da Semiga em Teoflotone. Ela abastece a cidade e outros municípios do Vale do Mucuri, segundo o Tarsirlei. Que é uma cratera que tem também, que está já comendo toda a rua e se não resolver agora, antes das chuvas, corre o risco de chover e a rua acabar toda e aí ficar sem acesso à subestação da Semiga. Então se precisar dar uma manutenção, não vai conseguir. A gente vai ficar sem luz, não só na nossa cidade, mas em toda a região. Então a gente correu, conseguimos a aprovação desse projeto. Já está, o contrato está assinado com a Defesa Civil Nacional. Além desses pontos, a Prefeitura está em contato com a Defesa Civil em nível nacional para liberação de recursos para recuperar outros locais onde vossorocas foram abertas e ameaçam a todo momento a comunidade. O secretário explica que a recuperação da rua Fortaleza, no bairro Indaiá, onde um buraco ameaça engolir casas, e na rua Godolfredo Molendof, no bairro Funcionários, não entraram nessa etapa de serviços. Estamos com mais duas obras em análise, esperando já aparecer final para aprovação, que é a cratera da Godolfredo Molendof e da rua Fortaleza, no bairro Freidimas, que dá cerca de quase 6 bilhões de reais às duas obras. Então nesse primeiro momento, já temos essa boa notícia, o presidente Lula autorizou o ministro do Desenvolvimento Regional aprovar esses projetos e o dinheiro já está a caminho da conta de Teoflotone. Então em breve a população vai ver essas obras sendo iniciadas e sendo executadas e acabando de vez com esses problemas. Os contratos de execução dos serviços têm previsão de início antes do fim do ano, segundo o Tarsirley, até mesmo antes do período chuvoso. Inclusive a nossa meta, dentro do cronograma do projeto que a gente mandou para Brasília, o início é de imediato. Então logo o dinheiro caiu na conta, a obra vai ser iniciada de imediato. Por isso que nós estamos correndo já para contratar a empresa ou as empresas que irão realizar essas obras, para que a gente possa executá-las antes que inicie o período chuvoso do ano de 2023. E provavelmente essa preocupação da administração pública é a preocupação dos moradores, né? Que isso seja feito quanto antes? Daqui a pouco a gente já está aí no dezembro, janeiro, fevereiro, aquela chuvarada aí preocupa realmente. Então, vamos lá.